Tá Difícil Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembro é você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Não sei, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembro é você E agora? Eu tô Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Era pra ser você comigo aqui do lado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Você tá estranhando O silêncio durando Não bate na sua porta E o seu telefone não toca Ninguém te fala que me viu chorando Me remoendo pelos cantos Você começou a se preocupar Um cadê? A maluca perturbando A grudeta incomodando Te esqueça sem te avisar Um monte de mensagem Um monte de mensagem minha Na sua tela É um louca gritando seu nome No meio da rua Ver você com o outro e flor Pra você largar dela São coisas que você não vai ver nunca Um monte de mensagem minha Na sua tela É um louca gritando seu nome No meio da rua Ver você com o outro e flor Pra você largar dela São coisas que você não vai ver nunca Com vocês, Simone Bedeira Ninguém te fala que me viu chorando Me remoendo pelos cantos Você começou a se preocupar Cadê? A maluca perturbando A grudeta incomodando Te esqueça sem te avisar Um monte de mensagem minha Na sua tela É um louca gritando seu nome No meio da rua Ver você com o outro e flor Pra você largar dela São coisas que você não vai ver nunca Um monte de mensagem minha Na sua tela É um louca gritando seu nome No meio da rua Ver você com o outro e flor Pra você largar dela São coisas que você não vai ver nunca Ele não vai ver nunca Não vai nada Eu implorar? Jamais Jamais É bom demais São coisas que você não vai ver nunca Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta Vem a pergunta Será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado Um abo incompleto Uma história que parou pela metade Você imagina o resto E saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Não vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o odonto e você na vete A sua camisade diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Todo grupinho de amiga tem que ter A cachaceira que em todo rolê Não pode ver um grau que já quer pegar Já sabe que vai ter alguém pra carregar E tem a pegadora que administra beijo Beijão na frente do paco, outro na fila do banheiro O batom 24 horas na boca dela Dura dez minutos e meio E tem a dançarina que até nos motão Quica no chão, quica no chão E tem eu, a emocionada Que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida Palhaça, eu, a emocionada Que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida Palhaça, eu, a emocionada Eu disse, tira o pé do chão É boiadena E tem a pegadora que administra beijo Beijão na frente do paco, outro na fila do banheiro O batom 24 horas na boca dela Dura dez minutos e meio E tem a dançarina que até nos motão Quica no chão, quica no chão E tem eu, a emocionada Que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida Palhaça, eu, a emocionada Que planeja a vida na primeira cantada Quis sentir saudade de uma ficada iludida Palhaça Boia, boa, boa, boa Palhaça, né, Nayara? Ué, boiadeira Ué, boiadeira Ué, boiadeira Ué, boiadeira Ana Castela Nayara de Vida Não, a princesa, gente Palhaça Palhaço Decepção em cima de decepção Ei, dá amor que dá coisa no coração Acreditei que era herói, mas é bandido Porque você fez isso comigo Mandei mensagem, só visualizou Nada de responder Fazer o quê? Correr atrás de quem não te quer é burrice E no dia que eu saí de casa minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não ficar por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não ficar por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de macho Minha mãe me criou pra ser dona de fazenda, dona de gado e principalmente dona de mim mesma É a boiadeira, bebê Palhaço, decepção em cima de decepção Eita, amor que dá coisa pro coração Acreditei que era herói, mas é bandido Porque você fez isso comigo Mandei mensagem, só visualizou Nada de responder, fazer o quê? Correr atrás de quem não te quer é burrice E no dia que eu saí de casa minha mãe me disse Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de mais Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de mais Eu criei filha minha pra ser boiadeira Na volta desse mundo não fica por baixo Não vai ter frescurinha pra abrir porteira E nunca nessa vida depender de mais E nunca nessa vida depender de mais Eu criei filha minha pra ser boiadeira Me deixando com vontade de beijar O que será que passa na cabeça dela? Asse esse trenzão de bota e chapelão Brotasse no meu colchão Ia da bom Ia da bom Asse esse trenzão de bota e chapelão Brotasse no meu colchão Ia da bom Ia da bom Tem duas coisas que não saem da minha cabeça O meu chapéu e o beijo da boiadeira O que ela faz com a gente não é brincadeira não Se ela laça a boi, imagina coração Amor tendo a boca Me provocando a noite toda Tá na frente do paredão Tá descendo até o chão Me deixando com vontade de beijar O que será que passa na cabeça dela? Asse esse trenzão de bota e chapelão Brotasse no meu colchão Ia da bom Ia da bom Asse esse trenzão de bota e chapelão Brotasse no meu colchão Ia da bom Ia da bom Asse esse trenzão de bota e chapelão Brotar-se no meu colchão Ia dar bom, ia dar bom Faça esse trenzão de bordo e chapelão Brotar-se no meu colchão Ia dar bom, ia dar bom Tem duas coisas que não saem da minha cabeça O meu chapéu e o beijo da boiadeira O que ela faz com a gente não é brincadeira não Se ela laça a boi, imagina o coração Bebe a boiadeira Explodiu! Coloca o capacete que lá vem, pedrada E pra você não esquecer É mais um lado LP Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar no perigo Se envolve sem medo, sem pensar no risco Que se apaixona no cowboy Vai com calma, bebê Depois do pré tem o pós Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota que te bota gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho Ah, ah, juntou! LP, a boiadeira, já é Felipe, bebê Chama na pressão Soutinho Elas gostam da minha voz no ouvido De sentir o meu cheiro do love bandido Elas gostam de sentar o perigo Se envolve sem medo, sem pensar no risco De se apaixonar no cowboy Vai com calma, bebê Depois do pré tem o pó Sabe que nós faz bem gostosinho Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Hoje tu vira o olho galopando gostosinho Roça, roça em mim, roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e te bota gostosinho Me bota, me bota, me bota gostosinho Me bota, me bota galopando gostosinho A goiadeira chegou, bebê, uuuu Chama Uh, 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 oh Chama na pressão Bobonzinho Vamos lá Esse corpão morena aí derrete na boca igual Bobonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse corpão morena aí derrete na boca igual Bobonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que prestam a gente nem se envolve E as que não valem nada a nós a paixão sobe Os que prestam a gente nem se envolve E os que não valem nada a nós a paixão sobe Ana Castelo Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama cê tem talento, cê manja dos movimentos Vamos lá Esse corpão morena aí derrete na boca igual Bobonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse corpão morena aí derrete na boca igual Bobonzinho Pena que cê é pra frente, tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que prestam a gente nem se envolve As que não valem nada a nós a paixão sobe Os que prestam a gente nem se envolve As que não valem nada a nós a paixão sobe Vem! 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 Goiânia vem! As que não valem nada a nós a paixão sobe Ela Castelo Já rodou o pó Eu não vou negar o que tá no meu coração E o meu coração só tá pedindo por você Se a gente se encontrar eu sei que vai dar bom O meu medo é o que depois pode acontecer Depois das garrafas de vinho aberta Depois de beber cada gota na taça E a nossa música tocando na sala Eu vou te falar que tava com saudaria Eu te falar que sinto sua falta Promessa quebrada Meu chapéu caindo Cê tirando a vivela do cinto De baixo pra cima Cê me olha com o olhar bandido Sei que você não vai ser Se eu falar que não quero eu minto Sei que você vai dizer União assistants de ecological Se eu falar que não eu quero eu minto Meu chapéu caindo Cê tirando a vivela do cinto De baixo pra cima Cê me olha com o olhar bandido Sei que você não vai ser minha companhia de domingo Mas se eu falar que eu não quero mito Se eu falar que eu não quero mito Eu sou um cowboy fora da lei Mas você também não é flor de cixeira E boiadeira Depois das garrafas de vinho aberta Depois de beber cada gota da taça E a nossa música tocando na sala Depois de falar que tava com saudade E eu te falar que sinto sua falta Promessa quebrada Meu chapéu caindo, cê tirando a fita É lá do cinto De baixo pra cima, cê me olha com o olhar bandido Sei que você não vai ser minha companhia de domingo Mas se eu falar que eu não quero mito Se eu falar que eu não quero mito Meu chapéu caindo, cê tirando a fita É lá do cinto De baixo pra cima, cê me olha com o olhar bandido Sei que você não vai ser minha companhia de domingo Mas se eu falar que eu não quero, eu minto Se eu falar que eu não quero, eu minto Ai, meu amor Ai, meu amor É os agrobó e a boiadeira Não, 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 não Explodiu Cheira de terra molhada, as bruta da pecuária Vivela, chapéu, manga, larga, machador E no seu alto-falante, o som é o nosso perrante Nem adianta, reio, porque sempre eu já tô Oh, mistura modão com baile da gaiola Deixa a toca, funk com moda de viol A boiadeira virou maluqueira A boiadeira virou maluqueira A boiadeira virou maluqueira Solta, larga, daqui eu vou cavulgar Se prepara, a boiadeira vai brincar Quando me ver chegar, vai se apaixonar Senta que o show vai começar Não para, não para A boiadeira não para não Não para, não para A maluqueira mexe o rabão Cheira de terra molhada, as bruta da pecuária Vivela, chapéu, manga, larga, machador E no seu alto-falante, o som é o nosso perrante Nem adianta, reio, porque sempre eu já tô Oh, mistura modão com baile da gaiola Deixa a toca, funk com moda de viol A boiadeira virou maluqueira A boiadeira virou maluqueira A boiadeira virou maluqueira De noveira, de cavalo, caminhonete, sono, tá? Eu adoro, eu me amo De shortinho, cavadinho, ouvi vela de pião A boiadeira não para não A maluqueira mexe o rabão Mexe o bumbum, mexe o bumbum Mexe o bumbum, mexe o bumbum De shortinho, cavadinho, ouvi vela de pião A boiadeira não para não A maluqueira mexe o rabão Não para, não para Não para, não para Não para, não para A boiadeira não para não Não para, não para Não para, não para Não para, não para A maloqueira mexe o rabão Um boiadeira Explodiu Um hit é um hit Tá porra, menor Covardia Tá um safadão pronto, preparado e querendo Daquele jeito Covardia minha te ligar Inocência sua me atender Sabendo que eu não vou mudar Que eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil me esquecer Mais gosto é do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mais gosto é de se enganar Seria mais fácil me esquecer Mais gosto é do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mais gosto é do que se enganar Rua boiadeira Rua boiadeira Vem pra cá Vem pra cá na castela Covardia minha te ligar Inocência sua Inocência sua me atender Sabendo que eu não vou mudar Que eu não vou assumir você Sabendo que eu não vou fazer sofrer Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil me esquecer Mais gosto é do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosta é do que eu sei fazer sofrer Mas gosta de se enganar É o safadão É o safadão É o safadão É a boiadeira É o safadão 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 Eu não quero que me entenda errado Mal te conheço e já tô apaixonado Se não quer nada posso só ser teu amigo Vem tomar uma comigo pra eu tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto você não vai esquecer Oh, não roça comigo Eu quero você Oh, não roça comigo Roça do bebê Toma coração Vá por vá por você Vai ficar chonada Do que o boy sabe fazer Toma coração Vá por vá por você Vai ficar chonada Do que o boy sabe fazer É a boiadeira É isso, irmão Se não quer nada posso só ser teu amigo Vem tomar uma comigo pra eu tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto você não vai esquecer Oh, não roça comigo Eu quero você Oh, não roça comigo Roça do bebê Toma coração Vá por vá por vá por você Vai ficar chonada Toma coração Vá por vá por você vai ficar chonada No que o boy sabe fazer Toma coração Vá por vá por você vai ficar chonada No que o boy sabe fazer Toma coração, vapo, vapo Você vai ficar chanada no que nós sabemos fazer Toma coração, vapo, vapo Você vai ficar chanada no que nós sabemos fazer Toma coração, vapo, vapo Você vai ficar chanada na boiadeira, bebê É a boiadeira Felipe Moreno Você vai ficar chanada no que nós sabemos fazer Bom demais Valeu, Ana Castela! Obrigado, amor Seguro Hit Guilherme Benuto Ana Castela E Adriano Rude Vamos assim, ó Ai, se eu achasse uma boca igual a sua era bom demais Ai, ai, ai Se eu achasse um beijo bem parecido eu ficava em paz Eu até caço na noite, receio embalada Mas a boca não dá mais liga com fumaça e cachaça Aí eu ligo pra você de madrugada Você até tira uma com a minha cara E fala Você não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta Você não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta É a boiadeira, bebê Aô, Adriano A mulher quando é boa, ela sabe que ela é boa É, Guilherme Benuto, uma boiadeira dessa Mas não acha mais não Ai, se eu achasse uma boca igual a sua era bom demais Ai, ai, ai Se eu achasse um beijo bem parecido eu ficava em paz Eu até caço na noite, resenha e balada Mas a boca não dá mais liga com fumaça e cachaça Aí eu ligo pra você de madrugada Você até tira uma com a minha cara E fala Você não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta Boiadeira dessa só tem uma Com o cabelo batendo na bunda Com o corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta Se ela acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta Ai, 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 ai É saudade demais Ei, mulher, hein? Bavançou com nós tudo, viu, os meninos? Vixe! Olá, rapazes Aqui é a Boiadeira Estão preparados para o E... Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fim dela, chá, pro caramba Bota o vermelho, brusca, não chegar As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fim dela, chá, pro caramba Bota o vermelho, brusca, não vai chegar Nós tá embaçada Na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada E além de tudo isso Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir E... Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fim dela, chá, pro caramba Bota o vermelho, brusca, não chegar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fim dela, chá, pro caramba Vai ter onda pra encarar Bota a vida na chave a caranda Vai tomar bem e o brilho vai chegar Paranapapa, 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 paranapapa Quero ver descer, quero ver descer Paranapapa, 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 paranapapa Melody, nós são embaçada, na galopada Sem ficar maluco com a nossa jogada A gente não para Nós são embaçada, na galopada Sem ficar maluco com a nossa jogada A gente não para Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Ei, 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 ei É o Chama das Boiadeiras Raja dona, cheirosona Na carroceira e os cara preta É o Chama das Boiadeiras Eu tô chegando do jeitão que eles gostam Eu tô levando minha cela a galopar Quando nós brota na pista eles choram No carro, no quarto, cê pira na roça Chapéu e carinha de bebê O fit que te faz enlouquecer Chapéu e carinha de bebê Cê gosta do jeito que eu sei fazer Upa, upa, cavali Upa, upa, cavali Upa, upa, cavali Sentando no macetim Upa, upa, cavali Upa, upa, cavali Upa, upa, cavali Galopando gostosinho Upa, upa, cavali Upa, upa, cavali Upa, upa, cavali Sentando no macetim Me apaixonei Na boiadeira Ela se amarrar na laçada Dos cowboy que é faixa preta Tchê, 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 tchê Badeira Tchê, 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 tchê E na galopar na chiqueira Tchê, 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 tchê D-d-d-d-d-s Eu tô chegando do jeitão que eles gostam Eu tô levando minha cela galopa Quando nós brota na pista eles choram No carro, no quarto, cê pira na roça Chapéu e carinha de bebê O fit que te faz enlouquecer Chapéu e carinha de bebê Cê gosta do jeito que eu sei fazer Upa, upa, cavali Upa, upa, cavali Upa, upa, cavali Galopando gostosinho Upa, upa, cavali Upa, upa, cavali Upa, upa, cavali Galopando gostosinho Upa, upa, cavali Sentando no macetim Depois que me conheceu Já quis se mudar aqui pro interior Deixo o carro na garagem pra andar de manga Larga marchador O cabelo, o chanel, deu rugado, chapéu É cheia de terra, a unha é gel O bodicabana agora foi trocado Por um perfume com cheiro de mato Ela que era cheia de não me toque Agora tá tocando gato A maquiagem dela agora é poeira A patricia virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricia virou boiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricia virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricia virou boiadeira O cabelo, o chanel, deu rugado, chapéu É cheia de terra, a unha é gel O bodicabana agora foi trocado Por um perfume com cheiro de mato Ela que era cheia de não me toque Agora tá tocando gato A maquiagem dela agora é poeira A patricia virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricia virou boiadeira A patricia virou boiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricia virou boiadeira Largou o vinho pra tomar cerveja A patricia virou boiadeira A patricia virou boiadeira A boniadeira chegou, bebê Uhul! Se eu te falar que não te amo Se eu te falar que não te quero Dá pra ver até por ligação Que eu não fui sincero A gente só tá complicando Amor, nós tem pra mais de metro Quero ver Explicar pro coração Que o mais um é zero Me chama que a saudade tá moendo Tá matando igual veneno Tá grudando feito praia Tô sentindo a sua falta Ai, 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 ai Eu já tentei, mas eu sei Você é tipo um laçado Se engorda Bota sem espora Eu já tentei, mas eu sei Você é tipo um lindar Sem boiada Vaqueiro Sem vaquejada Chama que sem tua Eu não sou nada Chama que sem tua Eu não sou nada Chama que sem tua Eu não sou nada Chama, chama, chama É a boiadeira É a boiadeira É a boiadeira e a boiadeira Chama que a saudade tá moendo Tá matando igual veneno Tá grudando feito praga Tô sentindo a sua falta Eu já tentei, mas eu sem você É tipo um laçador sem corda Bota sem esfora Eu já tentei, mas eu sem você É tipo um lidar sem boiada Vaqueiro sem vaquejada Chama que sem tu não sonhar Chama que sem tu não sonhar Eu já tentei, mas eu sem você É tipo um laçador sem corda Bota sem esfora Eu já tentei, mas eu sem você É tipo um lidar sem boiada Vaqueiro sem vaquejada Chama que sem tu não sonhar 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 Chegamos, os diferentes é fácil conhecer A gente de chapéu e bota Traiado a todo instante De camisa de brilhante atualizando a moda Eu vivo a lida do gado de raio Do que o de carvalho no tipão da roça O aspate acho bonito Mas vou falar o estilo que a gente gosta As meninas da pecuária é top, é top Quando o belante toca é mulherada no galope Quando o belante toca As meninas da pecuária é top, é top Quando o belante toca é mulherada no galope Quando o belante toca é mulherada no galope Galopa, galopa, galopa não para Cê gosta do galope das meninas da pecuária Galopa, galopa, galopa e não para Tô gravando no galope das meninas da pecuária Chegamos, os diferentes é fácil conhecer A gente de chapéu e bota Traiada a todo instante, de camisa de brilhante Atualizando a moda, Leo e Rafael Eu vivo a lida do gado de raio, look ou de cavalo No tipão da roça As partes acham bonitas, mas vou falar o estilo que a gente gosta As meninas da pecuária é top, é top Quando o berrante toca é mulherada no galope Quando o berrante toca é mulherada As meninas da pecuária é top, é top Quando o berrante toca é mulherada no galope Quando o berrante toca é mulherada no galope As meninas da pecuária é top, é top Quando o berrante toca é mulherada no galope Quando o berrante toca Galopa, 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 galopa não para Chegou só do galope das meninas da pecuária Então galopa, galopa, galopa e não para Fogamado no galope das meninas da pecuária A gente dá um casalzão Daquele de parar o bailão DJ soltou aquela romântica zona Pra entrar na mente e no coração Alô, banheiro! Vou te pedir um beijo Só não responde agora Pensa com carinho primeiro Bate o olho em você Pense ela, vez Que vai mudar minha vida, Tota Pensa nós dois juntos Abandonando a bagaceira Se você quiser é sério Se não quiser é brincadeira Pensa os que bonita em nós Casando na igreja Se você quiser é sério Se não quiser é brincadeira Pensa nós dois juntos Abandonando a bagaceira Se você quiser é sério Se não quiser é brincadeira Pensa os que bonita em nós Casando na igreja Se você quiser é sério Se não quiser é brincadeira Pensa nós três juntos Gui, Heitor e Aboiadeira Vou te pedir um beijo Só não responde agora Pensa com carinho primeiro Bate o olho em você Pensei a ele mesmo Que vai mudar minha vida, Tota E pensa nós dois juntos Abandonando a bagaceira Se você quiser é sério Se não quiser é brincadeira Pensa os que bonita em nós Casando na igreja Se você quiser é sério Se não quiser é brincadeira Pensa nós dois juntos Abandonando a bagaceira Se você quiser é sério Se não quiser é brincadeira Pensa os que bonita em nós Casando na igreja Se você quiser é sério, se não quiser é brincadeira A magia está no ar, veja o fogo na arena O cavalo a selar, isso é coisa de cinema Uma beca invocada, um pingente no chapéu Ouço uma oração, sinto um pedaço do céu Alô, galera de cowboy, alô, galera de peão Quem gosta de roteio bate forte com a mão Alô, galera de cowboy, alô, galera de peão Quem gosta de roteio bate forte com a mão Sinto o clima a dia de rodeio Todo mundo se arrumou A alegria de um país inteiro Festa de interior Uma beca invocada, um pingente no chapéu Ouço uma oração, sinto um pedaço do céu Alô, galera de cowboy, alô, galera de peão Quem gosta de roteio bate forte com a mão Alô, galera de cowboy, alô, galera de peão Quem gosta de roteio bate forte com a mão Alô, galera de cowboy, alô, galera de peão Quem gosta de roteio bate forte com a mão Alô, galera de cowboy, alô, galera de peão Quem gosta de roteio bate forte com a mão Quem gosta de roteio bate forte com a mão Não é porque eu sou da roça Que eu não rodo no asfalto Eu posso até andar de carro Mas prefiro meu cavalo Não é porque eu gosto de bota Que eu não posso andar de salto Eu gosto do cantar do galo Mas prefiro o som no talo DJ, essa batida tá espetacular Seguro meu chapéu que esse eu vou dançar Aumenta o som, acende a luz leão E mulher bruta pode reboar E ser bagaceira Aumenta o som, acende a luz leão Essa cidade tem que respeitar Essa cidade tem que respeitar As goiadeiras Aumenta o som, acende a luz leão E mulher bruta pode reboar E ser bagaceira Aumenta o som, acende a luz leão Essa cidade tem que respeitar As goiadeiras Não é porque eu sou da roça Que eu não rodo no asfalto Eu posso até andar de carro Mas prefiro meu cavalo Não é porque eu gosto de bota Que eu não posso andar de salto Eu gosto do cantar do galo Mas prefiro o som no talo DJ, essa batida tá espetacular Seguro meu chapéu que hoje eu vou dançar Aumenta o som, acende a luz leão Que mulher bruta pode reboar E ser bagaceira Aumenta o som, acende a luz leão Essa cidade tem que respeitar As goiadeiras As goiadeiras Aumenta o som, acende a luz leão E mulher bruta pode reboar E ser bagaceira Aumenta o som, acende a luz leão Essa cidade tem que respeitar As goiadeiras Que mulher bruta pode reboar E ser bagaceira E ser bagaceira Aumenta o som, acende a luz leão Aumenta o som, acende a luz leão Eu sou tipo o peão Desde pequena na lida, vivendo no mato Aqui tem boi, tem plantação Às vezes eu vou de trator Às vezes de cavalo Aí me aparece um playboy de carro Rebaixado estilo vida louca Querendo passar mel na minha boca Aqui nós lendo é nossa bebê O sistema eu vou falar pra você Nós gostar de som tripidão de cerveja Churrasco Aqui nós é da nossa bebê O sistema eu vou falar pra você Pra chegar no meu coração Pega estrada de bar Aqui nós é da nossa bebê O sistema eu vou falar pra você Nós gostar de som tripidão de cerveja Churrasco Aqui nós é da nossa bebê O sistema eu vou falar pra você Pra chegar no meu coração Pega estrada de bar Que ele é cercado de arame farfado É mais uma da boiadeira É mais uma da boiadeira Desde pequena Desde pequena na lida Vivendo no mato Aqui nós é da nossa bebê Aqui tem boi Tem plantação Estrada de som tripidão de cerveja Churrasco Eu vou falar pra você Pra chegar no meu coração Pega estrada de bar E ele é cercado de arame farfado Nós é da nossa bebê Pra chegar no meu coração Pra chegar no meu coração Pega estrada de bar E ele é cercado de arame farfado Nós é da nossa bebê Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado Da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social Acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo um solteiro forçado Eu tô beijando Eu tô beijando Sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na vagaceira Mas eu sou vagaça Mas eu sou vagaça Eu tô sendo um solteiro forçado Eu tô sendo um solteiro forçado Eu tô sendo um solteiro forçado Eu tô beijando Eu tô beijando Sem querer ser beijando Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na vagaceira Mas eu sou vagaça Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na vagaceira Eu tô sendo um solteiro forçado Eu tô sendo um solteiro forçado Eu tô sendo um solteiro forçado Eu tô sendo uma solteira forçada Vem se adorando, não bati na sua porta E o seu telefone não toca Ninguém te fala que me viu chorando Me remoendo pelos cantos Cê começou a se preocupar Um cabelo, a maluca perturbando A grudeta incomodando Te esqueço sem te avisar Um monte de mensagem minha na sua tela É um louca gritando seu nome no meio da rua Vê você com o outro e florá pra você largar dela São coisas que você não vai ver nunca Um monte de mensagem minha na sua tela É um louca gritando seu nome no meio da rua Vê você com o outro e florá pra você largar dela São coisas que você não vai ver nunca Com vocês, Simone Bedeira Ninguém te fala que me viu chorando Me remoendo pelos cantos Cê começou a se preocupar Cadê a maluca perturbando A grudeta incomodando Te esqueço sem te avisar Um monte de mensagem minha na sua tela É um louca gritando seu nome no meio da rua Vê você com o outro e florá pra você largar dela São coisas que você não vai ver nunca Um monte de mensagem minha na sua tela É um louca gritando seu nome no meio da rua Vê você com o outro e florá pra você largar dela São coisas que você não vai ver nunca Ele não vai ver nunca, Simone Ele não vai ver nunca, Simone Não vai nada, é? Eu implorar? Jamais Jamais É bom demais São coisas que você não vai ver nunca Eu acho que não vai ver nunca, Simone Eu acho que não vai ver nunca É um louca Eu acho que não vai ver nunca, Simone